Agonizada, vambora, agonizada! Vem comigo, vem com o Baldasso, hora da atualização das informações do Internacional. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tia 1º do ano, feliz ano novo pra todos vocês. E não tem parada, aqui nós vambora, porque agora é a reunião dos principais assuntos do Dia do Internacional, começando mais uma temporada, os 5 principais assuntos do Inter. O momento mundialmente conhecido como Top 5, os principais destaques do Inter. Solta a vinheta! Vamos lá, agonizada! Em primeiro lugar, baixe o aplicativo da OneFootball. Caramba! Tô começando de novo o ano dizendo pra vocês, é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Tudo que tá acontecendo no futebol tem notícia de tudo, não é site de notícias. Eu tô falando de levantamento de bombas de cada time e tal, tô sendo notificado, tu identifica o time que tu torce, tu vai ser notificado com a bomba do teu time. Fora o que eu mais gosto, que é o tempo real de todos os jogos. Jogos acontecendo, tu abre lá, campeonato, a Premier League, La Liga e não sei o que e tal, todo jogo, quanto é que tá? 0 a 0, 45 minutos, tu clica em cima, tem posse de bola, lance a lance, é inacreditável e é de graça. É de graça! Então baixa agora, só que tu tem que baixar por esse link que tá aqui na descrição do meu vídeo. Tu tem que ter no teu smartphone. Baixa por esse link de graça agora aqui, tá bom? Primeiro assunto, gurizada. Ontem eu botei um tweet, logo depois de que o Grêmio anunciou o Soares, dizendo que o Inter precisava dar uma resposta, né? E que o Inter precisava fazer uma grande contratação. E aí teve alguns que me criticaram, baldaço, tu quer que o Inter gaste um milhão e meio, tal, com um veterano? Não, não, não. Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer com grande contratação. E eu faço questão de colocar isso pra vocês. Ao contrário, eu não acho que contratar veterano fechando o último contrato com 36 anos, tentando tirar mais uns pila, é grande contratação. Pode ser expressiva. Pode chamar atenção, vender camiseta. Grande contratação pra mim, o que eu quero que o Inter faça de novo, é Wanderson, é Pedro Henrique, é Depena, é Vitão. Se o Inter fizer dois movimentos, dois, vamos lá, dois, precisava de três, mas dois movimentos que dêem tão certo quanto esses deram, serão grandes contratações e diferenciais, porque esses jogadores são diferenciais. Então, quando eu digo que o Inter precisa dar uma resposta com uma grande contratação, é isso. Que o Inter acerte, que acerte mesmo que o jogador chegue e a gente não conheça muito bem, mas que acerte, como acertou no começo do ano, é essa grande contratação que eu espero. Não é do jogador de um milhão e meio com 37 anos, não. Né? Não é isso. Aliás, vou dar um exemplo pra vocês de grande... Esse é outro assunto. O Lucas Collar trouxe ontem a informação de que o Internacional finalizou a compra do Alemão. Sabe quanto é que o Alemão custou ao Internacional? 400 mil reais. 400 mil reais. O Inter tinha pego o Alemão do Havaí e tinha ficado com crédito. O Havaí lá, que ia pegar jogador, acabou não pegando. 400 mil reais. O Alemão hoje não vale menos de 10 milhões de euros. Isso é uma grande contratação. Isso é uma grande contratação. Isso é encontrar no mercado. O Alemão é um jogador que fez uma belíssima temporada, se mostrou um belo centroavante e que tem uma margem pra crescer ainda, inclusive pra gente achar daqui a pouco que, independente de quem venha, ele tem que ser o titular. Vamos ver no gauchão agora. Isso é uma baita contratação. É isso que eu quero. O Inter nunca foi campeão com contratações caríssimas. Nunca, nunca. O Inter foi campeão a vida inteira. O Jorge Wagner que tá na Rússia, o Fernandão que tá no Toulouse da França. É o mesmo estilo de contratação do Wanderson, do Pedro Henrique. São jogadores que o Inter encontra antes dos outros, vai lá e traz. Isso é grande contratação. É isso que eu quero dizer pra vocês. Mas vamos lá, vamos ser mais direto. Quais são as grandes contratações que o Inter tem que fazer? Bom, boa contratação tem que ser sempre. A gente cobra. Claro que a gente entende que as direções vão acabar errando em algum momento. Se erra e se acerta, tem que acertar mais do que errar. O Inter precisa de várias contratações pra grupo e tal. Mas as grandes contratações, vou ser bem sincero, bem direto, né? Pra não enrolar. Tá falando em contratação, Baldassu. Quem? Pra que lugar? Vamos lá. Primeiro volante. Faz meio ano que o Gabriel tá machucado e não veio ainda o substituto do Gabriel. Isso é inadmissível. Tá bem. O Lucas Romero lá, o Rueu acorda, ok? Mas tem que contratar. Tem que vir o camisa 8. O Edenilson foi embora e o Johnny tá pra ir. Tem que vir o camisa 8. Já era pra ter sido contratado. Tentaram o Jean Lucas lá do Mônaco. Esse é o cara. O Arangues. O Arangues entra dentro de um milhão e meio veterano aquele, né? E centroavante. Centroavante precisa e precisa muito. Seja o de ponta pra assumir titularidade, que seja ainda melhor que o alemão. E pra grupo também, né? O Lucas Romero foi embora e o Mikael voltou. Não tá muito afim, parece. Então é isso que eu tô falando. Aliás, eu vou ser mais sucinto ainda pra vocês agora pra falar sobre o que pode estar engatilhado de contratação neste momento e falar dessa busca por centroavante. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Tu tá começando o ano sem saber o que tá acontecendo na tua carteira de motorista. Hein? E eu dependo de dirigir. Tu também depende. Imagina tu ficar sem dirigir teu trabalho. Imagina tu perder a carteira, ter carteira suspensa. Tem que fazer reciclagem. Imagina isso. Tu tá perdidaço. Então faz assim. S ou S mudas. Tá aqui na tela. Já agora. Esse número aqui é fixo e é WhatsApp. Manda o WhatsApp pra eles aqui. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que que tá acontecendo e qual o melhor caminho pra tu seguir pra resolver o teu problema. Faz isso agora nesse WhatsApp aqui, tá legal? Vamos lá, gurizada. O primeiro volante que eu tenho dentro da ideia do que que tá engatilhado, pelo menos que a gente saiba, né? Provavelmente esteja acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. Mas o que que a gente sabe? O Inter focou no Gregory. Gregory. Né? Primeiro volante, capitão do Mano Menezes no Bahia e que é capitão e primeiro volante do Inter Miami, ídolo por lá. O Inter quer esse jogador. É perfil de liderança. O Inter tá focado nesse primeiro volante, o Inter tá focado nesse primeiro volante e é bastante difícil justamente porque ele tá muito bem no time onde ele joga e o Inter tá tentando de todas as formas essa contratação. Então, se eu tivesse que colocar pra vocês o que que estaria mais próximo, mesmo que talvez não seja tão próximo assim, seria o Gregory. Seria o Gregory, né? E pra centroavante, pra terminar, o que que eu vou dizer pra vocês? O Inter precisa de um centroavante de ponta e precisa de um centroavante de grupo. Centroavante de grupo, o Internacional deu uma sondada no Poveda do Sampaio Corrêa, que foi o artilheiro da Série B. Um ou outro movimento, o Inter tentou também o Renzo Lopes, que acabou indo pra Arábia, que tava lá no Córdoba, né? E a ideia do centroavante de ponta, o Inter fez lá atrás, sondagens que pararam em sondagens em Damião e Pedro Raul, que o Inter viu valores e viu que não dava pra ir. Então, eu não sei se nós estamos perto de fechar com o centroavante. Eu digo, precisa dois. Precisa dois. Então, eu tô bastante preocupado com isso. Dá joinha aí e te inscreve no canal. E a partir de amanhã, voltam as lives normais, né? De segunda a quinta, tudo lindo e maravilhoso. Beijo pra vocês. Tchau.